Tem 160 anos O moço velho é diário de Pernambuco Tem 160 anos É osso, tem muito fã É filho do velho mestre Assis Jatobriand Ensinou a Gilberto Freire Brincou com Joaquim Nabuco O nome do moço velho é diário de Pernambuco Diário, receba essa humilde canção Mais nada eu posso te dar Se eu fosse o mestre capiba Melhor ia te cantar Se eu fosse Nelson Ferreira Se eu fosse o mestre levino Faria um prego melhor Pra você, velho menino Diário, receba essa humilde canção Mais nada eu posso te dar Se eu fosse o mestre capiba Melhor ia te cantar Se eu fosse Nelson Ferreira Se eu fosse o mestre levino Faria um prego melhor Pra você, velho menino Tem 160 anos Tem 160 anos É osso, tem muito fã É filho do velho mestre Assis Jatobriand Ensinou a Gilberto Freire Ensinou a Gilberto Freire Brincou com Joaquim Nabuco O nome do moço O nome do moço velho É Diário de Pernambuco Diário, receba essa humilde canção Mais nada eu posso te dar Se eu fosse o mestre Se eu fosse o mestre capiba Melhor ia te cantar Se eu fosse Nelson Ferreira Se eu fosse o mestre levino Faria um prego melhor Pra você, velho menino 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 Obrigado.